Fala galera, Vanes na área, eu sou o Ricardo Hoje aqui a gente está aqui com o Richard Ricardo também né, mas só que eu sou um Ricardo americanizado Mas é mais chique né Minha mãe quis assim, mas eu prefiro careca Careca? É Deu na telha do careca Deu na telha do careca, vim fazer um vídeo aqui com o Vanes na área Uma honra Richard Uma honra toda minha Vou só aproveitar, não tinha nada combinado Primeira pessoa do Youtube, que eu fui no primeiro encontro, encontrei você Você deu uma atenção no caralho Você é o cara Não, acho que você está com o canal, você sabe, a galera chega, a galera quer conhecer Eu acho assim, eu brinco, eu falo que eu sou Zé Tuber Eu não sou Youtuber, eu sou Zé Tuber Primeiro que eu não sei fazer nada, eu faço do jeito que eu consigo fazer Eu faço do jeito que eu consigo fazer Tento fazer o meu melhor, porque a gente quer ajudar também A ideia de fazer o canal, na verdade, era passar meu tempo e dar dica E é que eu brinco, eu falo que eu não sou só um rostinho bonito no Youtube Eu também dou boas dicas Podia me aproveitar da minha beleza, mas eu não me aproveito Vou aproveitar e falar da minha comunidade Nós estamos com a comunidade no Whatsapp Depois você deixa o link pro pessoal Lá embaixo no descritivo, aí embaixo no vídeo É, aí embaixo no vídeo Tem uma área que a galera coloca e chama descritivo Fica logo embaixo do vídeo, aí tem um mais Você clica aí, ele vai deixar ali o linkzinho do canal O linkzinho da minha comunidade Aí vocês acessam lá que vocês vão ver Tem bastante dica legal Bora mostrar a purpurina? Quer mostrar a parte de trás? Vamos começar pela garagem, ó Aqui é o seguinte, isso aqui é a logo original Essa aqui é a logo original Onde eu tirei uma foto com uma telha mesmo A história foi assim Eu fiz o canal, pá, fizemos o canal e tal Eu achava que podia chamar de uma telha Mas quando eu fui ver, tinha um monte de de uma telha Eu não sabia Aí eu botei a mão na cabeça assim e falei Meu senhor do céu, e agora? Aí, coloca aí e vê se tem de uma telha do careca Aí não tinha, ficou deu na telha do careca Fizemos essa original e depois fizemos a logo Aí a logo nós infutilizamos, ó Já vou dar dica de cara, ó Mangueira flat Flat que fala, mangueira flat Mangueira flat As mangueirinhas aqui As mangueirinhas que não ocupam espaço Eu tenho essa daqui de 10 metros Para jogar água servida Essa aqui para capturar água normal Eu tenho essas de bombeiro Se você não quer comprar Arruma Arruma umas mangueiras leias de bombeiro É bom pra caramba Também serve também Se você quiser vazer Você pode vazer um Vazer a propaganda para o Tomé Raul Tomé Tomé Motorhome Fabrica Motorhome Se você quiser também vazer assim Você pode vazer um baldezinho Com... É... Com... Sei lá, do jeito que você quiser Esse aqui fez com poliopropileno Esse daqui é... É o mesmo material que faz as caixas d'água E aí você faz da altura que você quer Do tamanho que você quer Às vezes para recolher a água servida Para colocar debaixo da van Você coloca, é bom, ajuda Bora lá, vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Eu vou mostrar para vocês Aqui dentro está um pouquinho só bagunçado Mas vamos mostrar Sem branca a gente está no evento, né? Ah No último dia, né? Então... É verdade, não Nós estamos no meio de encontro aqui em... São Roque São Roque, isso Nós estamos no meio de encontro aqui em São Roque Deixa eu abrir aqui Eu quero mostrar para vocês um pouquinho É, aqui é a lava-roupa todo dia Que agonia Nossa Que alegria É Eu chamo de agonia porque tem aquela música Lava-roupa todo dia Que agonia Quantos litros? Três litros Ela se interfuga Lava e se interfuga, né? Programação dela toda aqui Ah, e aqui, ó Você pode jogar água ali também Tira ou você joga água lá para dentro Vai direto no sistema Legal Então, ajuda, né? A gente que quer morar na rua Precisa Com certeza Aqui na bagunça tem um aquecedor Que eu chamo de vulcano É o vulcano porque ele acende uma chama aqui E deixa a água bem quente lá Legal Lá no fundo a gente vai ter o P13 Ah, deixa eu acender aqui Ah, tem umas luzinhas que pode ser que ajude Uma luzinha de 12 volts Lá no fundo a gente vai ter o P13 Aí a gente leva um monte de coisa, né? Caixa de ferramenta Aqui se precisar Se precisar ser rebocado ou rebocar alguém Tapete ecológico Coisa para atenção Isso aqui virou um cone Para a estrada É um fogãozinho Porque a gente tem um sistema que a gente fez A gente fez um sistema Bem legal de A gente fez um sistema bem legal do gás Que é a Rami, que é a empresa que fez Bacana pra caramba Aí Se você acessar o vídeo lá Você vai ver o sistema que a gente fez E o vídeo Eu ia pro vinagre Porque A minha instalação estava rachando A minha instalação de gás Bom Fiz várias reformas A gente tem playlist de reforma lá, né? Tudo no seu canal Tudo no seu canal lá Aí você vai ter aqui, ó A água Quantos litros? 20 litros de água 20 litros de água pra beber É água normal, ó lá Certo Água potável Água potável Que vai jogar lá dentro Ó lá Vai ter 20 litros de água pra jogar lá dentro Tem mais uns cascarecos que a gente pega Agora Ela tem Ela pra tomar banho Pra lavar louça Essas coisas tudo Ela tem Ela tem 280 litros Caramba É Ela armazena 280 litros Pra lavar louça Pra lavar roupa e tudo mais É assim Aqui, essa parte aqui Eu penduro aqui a mangueira Que a gente precisa de uma mangueira Não é boa Sim Beleza? Então vamos dar a volta Vem por aqui Pode deixar aberto Acho que ir Pode deixar aberto Pega nada É Essa é uma Sprinter É uma Sprinter 413 extra longa Botei uns calcinhos nela ali, ó Pra dar o nível certinho Olha lá É teto alto, né? É teto alto Ela é teto alto A gente tem 3 placas solar 160 kW A gente tem 2 climatizadores Eu chamo ventania 1 e ventania 2 É Aí tem a plotagem A plotagem Quem fez foi a galera lá da Gráfica Tucanos A galera que acompanha o nosso canal Viu A gente fez isso daqui Lá na Gráfica Tucanos Foi bem legal essa plotagem Porque eu fiz uma funilaria Vai sair o vídeo da funilaria ainda Eu fiz uma funilaria nela E aí teve que tirar Todas essas plotagens A galera da Gráfica Tucanos Tirou a foto do lado de lá E conseguiram fazer a arte Igualzinha do lado de cá, cara Paguei um sapo pra galera Isso é legal Era uma 413 É Ano 2004 2005 Para motoristas experientes Não é meu caso Mas tudo bem Essa frase do porquê, caralho O quê? Essa do motorista experiente Essa frase do motorista experiente Só pra encher o saco mesmo É uma piada interna É uma piada interna Olha lá Purpurina Por que purpurina? Purpurina porque é o seguinte Eu trabalhava no metrô E aí o que acontece A gente trabalhava no metrô Sim E aí Todo carnaval Chegava uns caras De preto assim Cheio de purpurina Aí eu falava Porra, mas Você veio trabalhar no metrô Você foi no carnaval E você veio trabalhar no metrô Você veio direto do baile E tem o Galagay O Galagay O Galagay famoso Galagay, né Pra galera aí que Hoje tem o Biotril Né Eu tô nem aí Eu sou Tanto que eu Coloquei o nome dela de purpurina Mas porque a galera Vinha com purpurina E eu brincava Eu falava Pô, meu Se você quer ir no Galagay Vai se divertir Vai Mas não usa o uniforme da empresa Pra usar de fantasia Isso eu não aceito Ficar usando o uniforme da empresa Pra usar de fantasia Vai 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 com roupa própria Né, meu E aí ficou essa brincadeira E quando eu comprei Eu comprei no carnaval Comprei no carnaval E como ela é prata Com uma purpurina, né Aí eu resolvi botar o nome de purpurina Em homenagem aos meus amigos Que vinham do Galagay Direto do Galagay Somente eles que vinham de lá Você não Não, eu Eu Então vamos cortar essa parte Eu até via Mas não com o uniforme Mas não com o uniforme Não com o uniforme Você respeitava o uniforme É, é Lembrando, galera Lembrando, galera Lembrando Deixando bem claro É uma brincadeira Aqui ninguém tem nenhum tipo de preconceito Eu não tenho nenhum tipo de preconceito Com ninguém Tenho vários amigos gays Tenho um filho meu Filho meu Que eu brinco com ele Eu falo Rapaz, você já decidiu o que você é? Ele falou Pai, hoje eu estou com o namorado Ontem eu estava com a namorada Eu falo assim Então você já está mais decidido que eu Você já sabe muito melhor o que você quer Vamos ver se a gente consegue Acho que não consegue passar aqui Não, amor Oi, seu pô Oi, seu pô Dá a volta por aqui Vou dar a volta Caracol aqui Ó, queria mostrar aqui, ó Galera Nós estamos viajando aqui Aqui Ó Ó Eu não lembro mais Quando foi que a gente colocou Porque é muita gente Muita gente Deixa eu te contar uma coisa Eu quero falar pra galera E eu estou ficando velho gaga A brincadeira de fazer o canal Quando eu fiz o canal Eu nem imaginava que o canal ia crescer Eu achava que o canal ia ficar pequenininho Graças ao bom papai do céu Eu quis que eu fizesse o canal E assim A gente fez um vídeo de venda A galera gostou muito dos vídeos nossos de venda Hoje a gente tem muito vídeo de venda E a gente consegue vender os motorhomes pelo canal Então isso cresceu muito com o canal, né? Aí Aí o que que acontece Aí um amigo meu Ô, careca É Você lembra de mim? Eu falei Pô, cara Muita gente Pô, mas você entrou no meu motorhome Conversou comigo e não lembra de mim Falou, mano O negócio está pior do que eu imaginava O negócio está pior do que eu imaginava Ó Vamos mostrar lá dentro? Vamos mostrar lá dentro? Vamos mostrar lá dentro? Vamos Rapidinho O seu canal não é só de venda, né? Não, não Dicas, tudo É Eu tinha até comentado brincando com ele, né? Ele comentou da nova aquisição nossa de querer vender, né? Ou quer vender vai pouco, cara É verdade O canal não é só de venda O canal ele tem viagens, ele tem dicas Eu dou uma dica sobre a GoPro Eu dou dica sobre drone Eu dou dica sobre um golpe que está na praça Isso aí pelo golpe que está na praça pelo Mercado Livre Que os caras dão lá Então a gente dá umas dicaszinhas Bora lá conhecer a purpurina por dentro, vem Vem, vem, vem Vamos ver o número Borta aqui e vem pra cá Tá? Mas não mostra Mas não mostra Mas não mostra Mas não mostra Olha os adesivos aqui Ó galera, uma dica aqui Entrou no motorhome e tira o tênis Motorhome é igual casa de japonês Nunca entra calçado Isso, isso mesmo Licença, estamos entrando Ó, é o seguinte Vamos acender as luzes da purpurina Vamos acender as luzes da purpurina Ó, nunca entrei aqui, hein? Primeira vez, ó Já conversou várias vezes, mas eu nunca entrei Seguinte, vamos mostrar do painel lá Mostra pra frente ali onde vocês estão ali, ó Aí é o painel da purpurina Tá bagunçada, é nada Porque é o seguinte, nós estamos na rua, nós estamos viajando Aqui embaixo Bom, painel normal, né? Painel como uma van normal Aqui embaixo a gente tem um freezer Da Resfriar, que a gente deixa esse freezer A gente deixa em sempre menos três Pra manter tudo congelado mesmo É o freezer que a gente usa pra manter congelado Quer deixar uma carne congelada, quer deixar alguma coisa congelada A gente deixa aqui Aqui em cima, ó, a gente vai ter aquele climatizador que eu falei Que é o Ventania 1 Tem um armário aqui, ó Tem um armário aqui, vai vendo, ó O armarião Aqui eu fiz essa... Porque como eu tô muito desorganizado, cara Eu fiz uma lozinha Pra avisar dos encontros Porque na comunidade eu mando pra caramba banner Mas eu mesmo acabo esquecendo dos encontros Vem pra cá Mais armário Aqui a parte, aqui é o seguinte, né? Essa parte aqui é o disjuntor normal, né? Parte elétrica É, parte elétrica do disjuntor da casa Tudo, tudo certinho A gente tem que deixar tudo na travinha, né? Sim Aqui a gente vai ter o sistema Como é que tá o monitoramento das minhas placas Que tá em 12.8, 12.7 Estão hiper mega bem carregadas Tá nublado hoje, né? Tá nublado Mas como eu tenho um sistema, vamos dizer assim Com bastante placa e com bastante bateria Sim A gente tem duas baterias de 240 Entendi Até por conta do freezer Então ela carrega bem À noite a ideia é que ela ainda esteja com uma carga legal Mas se a carga não estiver legal e eu achar que vai dar problema Eu ligo o carro Eu ligo o carro, dou partida E o alternador vai fazer o carregamento das baterias Ou se eu tiver uma tomada externa Eu também plugo na tomada externa Nós vamos ter mais esse armarinho aqui Onde eu guardo minhas coisinhas Aqui tem a caixa de primeiros socorros E aqui é a caixa do Deulatelha Aqui é o escritório do Deulatelha do Careca Olha só bagunça Superbonder É, é Só bagunça Aqui é o escritório Aqui é o escritório Também vira uma cama Estou carregando o Vespurento Cabe um adulto aqui? Aqui cabe um adulto Você junta, baixa isso aqui Cabe um adulto aqui deitadão Tranquilo Se quiser dá pra puxar ela E se você trazer o adaptador Você puxa isso aqui pra fora É um casal Aí vai caber um casal Que legal E vai ficar o vão Esse vão aqui Esse vão aqui vai ficar livre Pra quem quiser vir pro banheiro Que da hora Porque o banheiro fica aqui A gente já vai mostrar o banheiro Micro-ondas Fogão duas bocas Fogãozinho duas bocas Já tá tampado Modo casa Modo viagem Modo viagem Forninho Geladeira Muita gente fala Que eu chamo a minha geladeira De escravinha branca, né? Por conta da música Do Belchior A geladeirinha O Belchior tem uma música Madame Frigidé Onde ele fala Ele fala Minha escrava branca Esse Feche clé Eu adoro o Belchior Mas não sei cantar Vocês já perceberam, né? É Percebem que você gosta de música Mas não sabe cantar É, não sei Carinhosamente eu coloquei o nome dela De escravinha branca Os caras Porca, né? Escrava Essa altura do Belenato Já falei Lógico É lógico que eu não sou favorável A escravidão É uma brincadeira saudável É uma brincadeira assim Tanto que Não tem Não existe É uma escravinha Porque ela trabalha de graça Jamais que a gente iria Querer o sistema de escravidão, né? Tira a energia dela Tira a energia dela Ela continua trabalhando Ela é 4 volts Mandar um abraço pro Jean O Jean da Bueno Motor Homes Olha o Merchan aí, Jean O Jean da Bueno Motor Homes Não sei Acho que ainda não tem vídeo No canal dele Mas eu gravei Só que eu ainda não tive tempo de editar Eu já ia falar Olha aqui no card aqui Mas não é no meu canal Pô, no canal de vocês Vocês vão ter que colocar no card, né? Beleza Ó Aí, beleza Então é isso daí 4 volts Ela funciona em todas as voltagens 110, 220 E 12 volts Ou 24 volts Pra que que você tem isso? Vamos lá Mais uma dica Como eu falo Não sou só um rostinho bonito no YouTube Você Quando você tem uma geladeira 12 volts Vamos supor que tivesse uma tomada Que eu plugasse nela Automaticamente Ela ia deixar de ser 12 E ia pegar a energia externa Seja qual for Sim E aí isso ia ajudar o meu banco de bateria Por quê? O banco de bateria Eles são ciclos Vão em volta Vão em volta Vão em volta Toda a bateria é assim, né? Tem luz Por 3 mil ciclos De subir e descer Aí acaba a vida útil dela A 12 volts Quando você pluga ela Que ela não vai ficar descendo E subindo Então você tá ganhando Vida útil do teu banco de bateria Então ela vai se pagando Com o tempo A 12 volts Ela mesmo se paga Porque tu vai economizar As baterias, né? É lógico Agora tão falando até de bateria de titânio Lítio Lítio, que fala Nem sei direito Diz que é uma bateria pequena E que aguenta pra caramba A vida útil A vida útil Só que ela ainda é cara Muito cara E na prática a gente não sabe Como é que funciona ainda Mas tem muita gente já falando Bom, bora lá Ô careca Desculpa me cortar aí Então galera Vocês tão vendo aí Que não é um rostinho bonito só Tem dica, né? Tem conteúdo Tem conteúdo A gente filtra também As pessoas que a gente vai fazer tour, né? É Já vou pôr aqui embaixo Deixa eu ver minha mão Embaixo aqui o canal dele Pra vocês seguirem Quem não seguir, né? Mas tá fácil Pra botar o canal também Você coloca no título Arroba Deu na telha do careca No título do teu vídeo Tu coloca lá Arroba Deu na telha do careca Então do ladinho lá Não tem desculpa É só clicar, né? É só clicar lá Não tem desculpa Você não ir no meu canal, hein? Detalhe Se eu não colocar É que eu esqueci o que ele falou Mas isso Não, mas eu lembro Mas eu lembro Vai tá lá no descritivo Vai tá no Vai aparecer em qualquer lugar Aparece tudo Entendeu? Já foi meio que eu lembro Só precisa me avisar Quando for pro ar Porque eu sinto Você já viu como é que é essa loucura, né? Eu já aviso assim Então vocês estão vendo A gente vai ter Aqui embaixo A gente vai ter as baterias Vamos ver se a gente consegue mostrar Ó Aqui é o seguinte, ó A GoPro A minha Caolha Ó a Caolha aqui, ó Essa com essa daqui Que eu filmo a galera Filmamos o Arara Azul Filmamos o Arara Azul hoje Que ele tava fazendo uma ação entre amigos Eu chamo de Caolha Ó a Careca De novo Eu tenho que explicar Mas só tem o olho Tadinho, ó lá Verdade Por isso que a Careca Aolha Ah, detalhe que eu ajudei a gravação Eu não queria falar Ah, é verdade Ele que gravou pra mim A entrada e o fechamento A entrada e o fechamento Ó Então aqui, ó Assim, ó Abre aqui Tira pra cá Tira pra cá Vou deixar o Careca Colocar meu nome lá no vídeo Dá uns crédito Dá uns crédito Olha aí, ó Uma usina Ó, vai vendo A gente vai ter uma usina Que tá funcionando De 1500 watts Aham É, com ela eu consigo lavar roupa Também wide Eu deixei ela ligando Ela tá ligada Porque ela tá carregando as coisas aí Então eu deixei ela ligada Você viu que não gasta muito Porque a minha bateria Tá carregadona Sim Aqui debaixo tá a primeira bateria Quantos amperes? Ah, 240 Caralho 240 amperes Eu tenho duas e 240 Por causa desse brinquedo aí Que é o freezer Esse freezerzinho aí Ele puxa Entendeu? Colocamos Vocês viram aí Que é bem difícil de colocar, né? Então já recolocamos Trabalhoso É, bem trabalhoso Tô vendo aqui Que eu só dei trabalho Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó O selo de qualidade Deu na telha do Careca Um oferecimento Grafica Tucano Você tem que fazer merchan Que são parceiros, né? Com certeza O pessoal da gráfica Tucano É top Eles fizeram o nosso Todo personalizado Eles fizeram, como eu falei lá A plotagem Eles vendem equipamentos Que dá pra você viver na estrada Se você comprar uma gráfica pequena Uma impressora pequena Você tem uma gráfica Dentro da sua van Dentro da sua combi E você vai viver na estrada E ganhando seu dinheiro E é um negócio que dá dinheiro Eu já vi a galera ganhando dinheiro Inclusive eu acompanho alguns canais Que a galera vai trabalhando Vai vivendo na estrada E vai imprimindo E vai fazendo Nos encontros É, nos encontros também Sim, bem legal Show de bola Abraço pra galera Da gráfica Tucano Tucano Tenta mesmo Xambão, hein? Ó, aqui, ó O nosso microondas Funciona só na externa, galera Só no canto É, e como no motorhome Tudo é espaço Motorhome pequeno é assim, né, galera? Tudo é espaço Você tem que aproveitar O que que a gente faz? O que que a gente faz? A gente pega Quando não tá usando Guarda os pão Tudo aqui dentro Os pão e os bolos Vira um armário Vira um armário Ô, careca Você acabou esquecendo de uma coisa Ô, rapaz Eu ganhei uma medalha É verdadeiro Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Como diria Silvio Santos Ele veio passar Inveja é feia Fala assim Eu ganhei você não É Coloca Ó lá, lá A medalha A medalha Eu ganhei a medalha De homem mais bonito O motorhome mais bonito E o homem mais bonito Que pilota motorhome Não tá escrito isso, gente Não tá O cara ganhou uma medalha de ouro Aqui É, isso é verdade Do Apaixonado por motorhome Apaixonado por motorhome É o grupo que vocês estão lá, né? Estamos aí O grupo é de vocês? Não Como é que é? Vocês são o administrador do grupo? Não O Vannis tem grupo? Tem Eu tô no grupo de vocês? Não, né? Putz, eu não tô no grupo dele Eu tô escorrido no grupo É um grupo novo É um grupo novo Que a gente criou Ele sempre arruma uma desculpa Pra me excluir do grupo Mas tudo bem Eu vou fazer de conta que Tá tudo certo Mas é Vamos colocar Vamos colocar Olha lá, ó Fala uma coisa É Vamos continuar nosso tour Mostrar o quarto Deixa eu parar de atrapalhar Não, fica à vontade O vídeo é teu Você tá trabalhando Não, não, não Já mostramos aqui a geladeirinha Ó, vem ver a minha pia Essa pia aqui Ah, deixa eu mostrar a faca, cara A faca Essa faca aqui, ó A gente usou ontem Usamos, ó Até pensamento Olha essa faca aqui, ó Tem a logo do canal Mandar um abraço pro Mandar um abraço pro Afiando pelo Brasil Afiando pelo Brasil O Marcião Fala Marcião O Marcião, ele tem uma van Que ele usa de motorhome E ele afia a faca Ele é de Joinville Marcião é de Joinville Ele afia a faca Legal pra caramba E ele, metade da van dele É uma oficina E a outra metade E ele também tem esse serviço aqui Acompanha o Marcião Lá no Instagram Afiando pelo Brasil Show de bola Tem vídeo no seu canal? Tem vídeo no canal Dele a puta Se eu te contar, cara Que ele afiou o meu facão Ou não, spoiler rapidinho Ele afiou o meu facão No final do vídeo, velho Eu venho assim, ó Com o facão Uma depilação E vou depilando Meu braço com o facão Só vocês vendo Eu rachei muito o bico, velho Bom, essa pia aqui, ó Ela era pequenininha originalmente Aí nós, numa viagem Que a gente fez Que é a expedição Nós Vai e Nós Vorta Litoral Nordestino Certo É, que eu botei carinhosamente O nome da expedição Nós Vai e Nós Vorta Fizemos toda uma boa parte Do litoral nordestino De Aracaju Até o Pará No meio lá Em São Miguel do Gostoso Mandou um abraço pro Lucas E a esposa e o filhinho Lá nós reformamos Porque ele falou pra mim Careca O que é que você gostaria Que se você estivesse na sua van Você não faria igual Aí eu falei Cara, essa pia Eles precisaram Aí ele falou Cara, meu irmão tem marmoaria Vamos lá levar lá Pra tentar reformar E mármore? E mármore Essa parte aqui é mármore Isso aqui também é um mármore Isso aqui, na verdade É uma imitação de mármore Geladinho Ele é uma imitação de mármore Só que ele é um mármore sintético Eu achava que era mais barato E ele é mais caro Do que mármore original, cara Tanto que quando eu fui Fazer isso daqui O cara falou pra mim assim Ó, aqui se for do mesmo material 800 pila Falei Só essa cubazinha? É Falei Não, parei Vamos fazer de mármore de verdade Que é mais natural Natureza, né? Quanto que fica? Aí o cara falou que ficava 300 Falei Ela sai aqui 20 litros, né? É, olha lá Pô, legal Sai aqui já no jeito Aqui a torneira A torneira ela é Quente e fria, né? Torneira quente e fria E manda um abraço Pro Tomé Motorhome Que as minhas reformas Eu faço lá no Tomé Motorhome Show de bola Já vendi umas 3 van Do Tomé Motorhome também no canal Legal Mandar um abraço pra galera Que compartilha aí os nossos vídeos Mandar um abraço pra galera Que confia no canal Com certeza Mandar um abraço aí pra galera Que confia tanto na venda Quanto na compra Sim Então eu não tenho nem palavras Pra dizer pra galera, gente Eu E na verdade, assim Eu não sou vendedor, não Eu faço os nossos vídeos lá Só que eu faço com um jeitão Como se eu tivesse mesmo Vendendo, mostrando Mostrando o que tem de bom E o que não tem de bom Tá certo Porque eu falo Deu na telha do careca Não esconde nada Mostra tudo Às vezes os caras não gostam, velho Às vezes os caras não gostam Conta isso pra vocês E eu não falo às vezes nada Mas quando, por exemplo Eu tenho um amassado na van Eu mostro Tá amassado aqui Vai precisar reformar O pneu tá careca O pneu não tá bom A gente tem que mostrar O vidro tá quebrado O pneu tá Tá careca E às vezes, mano Os caras ficam meio assim Olhando pra mim assim Tipo, pô Desse jeito Como é que eu vou vender Desse jeito Mas o cara não entende, né Que a gente precisa ter isso A transparência A transparência É a transparência que vai fazer a venda É só ser honesto Com certeza Eu acho que assim Na terra a gente tem que tratar isso A gente tem que tratar de ser honesto Seguir um exemplo de um cara que veio Há dois mil e vinte e três anos atrás Vem um cara aí, cara Que ele veio Ele veio e falava assim, ó Explicava as coisas pra gente Tudo direitinho Se a gente seguir o exemplo dele Cara, a gente vai longe Bora continuar Vamos pro Ninho de Amor, ó Chega aí Vem pra cá Filósofo, né Ô, careca Vamos mexer nas qualidades Acrescentar mais qualidade É O cara é bem filósofo Você Eu? Músico, filósofo Eu sou músico, filósofo E entendo um pouquinho de medicina Que nem o Araraçu fala Entendo um pouquinho de medicina A gente vai ter o ar-condicionado A gente vai ter os armarinhos Olha isso aqui Preciso mostrar pra vocês, ó Isso daqui é o seguinte, ó Ó Isso daqui, ó Preciso mostrar isso aqui pra vocês Esse blackout Olha esse blackout Nossa Feito sobre Não, blackoutão mesmo Feito sob medida Que da hora Aô Tiago da Patagônia Mandar um abraço pro Tiago da Patagônia Foi feito lá na Patagônia Igual lá na frente Depois vocês mostram lá na frente Isso é uma outra dica legal, ó Ó Ó a claridade É, dá muita diferença E sem contar Aqui dentro tem Aqui dentro Tem um material Que ele isola E ele também é acústico E ele é térmico Então não entra calor Não entra calor Porque um lugar que entra muito vidro Muito calor Pelo carro É os vidros, né? É um lugar que entra muito calor A van tá revestida Os vidros não? É, não Os vidros não estão Mas a van É, a van ela é revestida Com aqueles isolamentos Que a gente já sabe, né? Mas o vidro não tem como Então na Patagônia Você consegue fazer o vidro revestido Ou você consegue fazer O breakout Porque tem as marcas dos carros Que já tem lá Ele já tem já de padrão Sim Que tem a marca do carro Que já tem padrão Mas por exemplo Aqui eles fizeram pra gente Sob medida Que da hora Tem alguns carros Que não tem como ser Que não tem padrão Então é sob medida Aí o colchãozão bom de guerra Bom e velho de guerra aqui Tranquilo A gente tá viajando Então é essa bagunça mesmo Tem toalha pra cá Toalha pra lá Cueca pendurada Ainda bem que é cueca, né? Calcinha, né? Já pensou Vocês pegarem as minhas calcinhas? Tudo em pendurado Vou contar uma vez Uma vez Vou contar uma história rapidinho Eu tirei umas fotos Pra zoar Pra zoar Eu tirei umas fotos De vestidinho de mulher E aí eu fazia umas poses Assim e tal, né? Dá pra jeito Não, obrigado Eu não sei Aí eu peguei Aí eu peguei E esqueci das fotos E fui mostrar Umas outras fotos Que eu tinha no meu celular Quando eu vi Que eu tava mostrando As fotos aparecendo O meu camarada E a mulher dele Pra quem eu tava mostrando Eu fico olhando Um com o outro, né? Cara, sabe o que eu falei, cara? Eu fico vermelho agora Até agora Eu vou ligar aqui O climatizador Ó Eu só falei assim Essa pula Essa pula Essa pula Essa não tava bem Eles não conheciam Esse celular, né? Eu acho que não Não muitas pessoas, hein? Eu não conheci esse celular Poucas pessoas conhecem Então vocês viram, né? Aqui é o quarto Ele tem 1,70m A van de assim 1,70m Acho que aqui deve ter uns 1,40m Cabe duas pessoas Tranquilo Eu durmo, ó Dá pra dormir A gente nunca dorme nesse caso Mas, ó Nunca Verdade Mas, ó Eu durmo aqui de boa Aqui tranquilão Sossegado Eu vou falar outra coisa Eu vou pra casa Quando eu vou pra minha casa fixa Você acredita que eu durmo na van? Eu não vou pra minha cama Da hora Às vezes o banho Eu vou tomar banho em casa Mas aí eu não quero bagunçar A cama da casa Aí eu durmo na van Faço café na van Trabalho na van Nossa Falei a mesma coisa É muito louco isso, cara Eu já tô tão acostumado Que eu fico assim É, eu Sinceramente, cara Eu curto muito É um negócio que tá no meu sangue Quem me conhece sabe Ó, aqui tem mais um armário Vamos ver as bagunças Abre aí, abre aí, abre aí Abre aí, abre aí Tá muito bagunçada as roupas? Não Tá organizado? Não Você não troca de roupa, não? Troca de vez em quando Uma vez naquela seis meses Eu troco de roupa E tomo um banho Olha aqui, olha aqui, olha aqui Exclusivo Só no van Só no van Olha aí as cuecas, rapaz Olha Ó Tudo organizadinho Tudo organizadinho Dividido por cor Caraca Azul mais escuro Azul menos escuro Azul mais clarinho Você tem toque aí, caraca? Organização Quando a gente é organizado Fala que tem toque Se não é organizado É bagunceiro Mas não tem jeito Bom, bora mostrar o banheiro Vamos lá Banheiro Eita lá lá Cara, sua casa Gostou? Você não conhecia? Você falou que você não conhecia, né? Conheci por dentro Ah, aqui, olha Se não me engano A gente já se A gente já conversou Já se encontrou Cinco encontros Sim Mas todas Eu acho que só um Que a gente conversou de manhã Na porta Até a gente estava conversando Sobre van De aquisição de van Acho que foi no último encontro Lá em Anália? Não, que era uma avenida Mojim Lá em Mojim Mas aí estava muito cedo É Mas é que eu me ligo, cara Se não falar Eu sou meio desligadão mesmo Mas o legal foi A expectativa Eu estou conhecendo Acho que muitas pessoas Não teve todos esses detalhes É, não Cada vídeo é um vídeo Cada vídeo é um vídeo Cada vídeo é um vídeo Ah, a gente tem uma playlist também Da gente em outros canais Eu tenho uma Você vai estar lá também Legal A gente tem uma playlist Da gente em outros canais Então a galera que filma a gente Quando a gente aparece lá e tal As panelas Trava Como é que chama essa trava aqui? É fuchiloque que chama, né? Porque no motorhome É, no motorhome Tem que estar tudo na trava, né? Aqui eu guardo as panelas As panelas Tem as panelas Tem os copos É debaixo da pia Liquidificador Quer vir pra cá pra filmar? Não Dá pra filmar daí, ó Olha lá Aí, ó Aí a gente guarda as panelas Os copos Liquidificador E tem bastante espaço Tem bastante espaço Tem panela de pressão lá dentro, ó Tem panela de pressão E esses dias me deram um toque legal Que dá pra fazer arroz Macarrão Um monte de coisa na panela de pressão E é rápido É rápido, é É, cara Cara, eu vou começar a ser adepto dessas pegadas Na panela de pressão Outra coisa que eu gosto também Muita é dessa Ela falou aqui também que são dois Ela tá falando pra você, né? Que ela também vai ser adepta Tem essa cafeteirinha que é legal pra caramba Que eu curto Que eu acho bacana Eu acho que eu vou... Desculpa te cortar No meu canal Não é somente um rosto bonito O meu também, né? Também, também, lógico Vou dar a dica de fazer arroz lá Só beleza Só beleza Só beleza Às vezes, né? Porque a beleza é passageira, né? Você sabe A gente é bonito Mas é passageiro Você tem que ter o nome Acho que é o nome que... É Você tem que ter essa noção A melhor comida do mundo A melhor comida do mundo Chuchu Chuchu É a melhor comida do mundo Você bota bacon Tem gosto de bacon Ah, tá Coloca alho Tem gosto de alho Você coloca Cebola queimada Tem gosto de alho Você quer Você quer In natura Põe sal O que você colocar No chuchu Vai brigar com o rosto Então Você não erra nunca Quer botar leite moça? Doce No chuchu É a melhor comida É a melhor comida É a melhor comida Vem pra cá Vem pra cá Olha o banheiro Olha o banheiro Vem pra cá Olha aqui, ó Olha o tamanho do banheiro Ô, rapaz Eu acho que deve ter uns 80 Uns 80 por 80 É grande? Não, é grande Segura a porta aí, ó Aqui, ó Aqui a gente vai fazer assim Ah, ah, quer mostrar Aqui a Aqui como é que fala Aqui, vamos que eu peguei Esse, ó Aqui, ó A torneira Ela vem aqui A gente pendura aqui Tá saindo um pouquinho De água, ó Pronto Não tá tão frio, né? Não chovendo É, o chuveirinho Pum, vira um chuveirinho E tal Quer lavar a mão? Quer lavar a mão Quer escovar os dentes Que é, né? Aí você joga pra cá Pra dentro aqui, ó Que prático Normalmente ela vai ficar aqui, né? Água quente e água fria Aqui a gente deixa uma toalhinha Que escorreu água Que vai do braço Mas tudo bem É Do lado de cá Sempre acontece Do lado de cá Do lado de cá, ó A gente vai ter aqui, ó Como é que fala? Escova de dente Um espelho Espelhinho Um banheirinho O neve Caraca, eu acho que Eu ia deixar Pros meus inscritos Comentar no vídeo, né? Aham Pra que espelho, caraca? Pra que espelho? Você sabe que eu faço a minha barba Eu faço Respondido Não, mas eu não uso Eu consigo fazer sem usar Você acredita, velho? Eu não consigo Não, não Me dá um medo O tempo vai te ensinar Mas de vez em quando eu faço uns Tá, é outra dica importantíssima Já, já, você tá contando Quantas dicas aí? Ó, se você não for Não vai cobrar, hein? Por favor Não, não vou dar Mas se você não for no meu canal Você não vai saber Tem mais dicas lá pra você Você não vai saber, ó Barbeador de mulher Por que que eu uso barbeador de mulher? Porque as lâminas São mais espaçadas A perna fica mais lisa É verdade A perna fica mais lisa Lógico, né? Eu ando no Eu ando no Passeio Eu ando no Me depilando Muito Eu ando no Me depilando Muito Mas o seguinte, cara A careca Pra quem não sabe Eu não sou todinho careca, né, meu? Essa faixa aqui, né? Essa faixa aqui Nasce ainda alguma coisa Pra encher meu saco Aí, ó Pum, 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 pum Aqui, ó Só que ele é mais espaçado Então, ele é mais fácil de limpar Ele pega mais cabelo E pra fazer a barba também Ele é melhor, cara Caraca Olha Então, barbeador de mulher, cara E eu gosto desse aqui Que ele é um dos melhorzinhos Que tem que Ele é mais espaçado A lâmina mais espaçada É o Vênus Essa é boa Vamos comprar bastante Vênus Pra eles não pararem de fabricar isso aqui Eu uso assim Eu uso assim É, e dá pra usar bastante, viu, velho? Você compra um desse aqui Eu uso um mês, dois meses Sei lá Outro até dizer chega Caiu aqui o negócio Deixa eu pegar É, pronto É isso Então, o banheiro é isso Ah, tem uns armários Ah, tem o meu porta-pote Que eu chamo de iluminado O famoso iluminado, né? Vamos aqui Salva vidas É, ó O famoso iluminado, ó Tá cheio, hein? Então, deixa quieto Ó, ele tá cheio até a boca Ele tem aqui, ó Pode pular então É, tem que pular ele Ele tem aqui, ó Um negócio que é muito bom Que é isso aqui Que ajuda Isso aqui também é bem legal Que isso aqui é pra fazer o descarte É uma trombinha que eu falo Que ajuda, né? Olha lá Mas aqui é o seguinte Ele tá cheio Eu preciso fazer o descarte dele O bichinho tá carregado É isso, galera Eu acho que Terminando aqui De dentro do banheiro Da purpurina Já Não, brincadeira Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora Terminar esse vídeo Vamos lá pra fora Certo É isso Me fala uma coisa Vem pra cá você Como já diria o Silvio Santos Vem pra cá Senta aqui, senta aqui Senta aí Você consegue sentar aí? Sim Aí Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá É Mais alguma coisa Que você gostaria de saber? Cara Quer sentar aqui no meu corpo Não Porque minha mãe Minha mãe assiste Não mentira Ah, só a gente pode se aproveitar Pode sim Olha aqui que tá apertado, tá gente Não é É, não é Por que tá apertado A mulher vai ficar com ciúmes Ela tá com ciúmes Ela acredita Vamos fazer isso depois? Vamos, vamos Porque ela acredita Ela pode Ah, ela acredita É verdade Pode boicotar É verdade Ela acredita Coitada Ela tá segurando Vai ficar cansada o braço Não, mas ela Quer finalizar? Quer Tipo, falar mais alguma coisa Não, eu queria falar Que aqui onde você tá pondo a mão Uma vez eu enfiei minha cabeça Aqui Rachei De fora a fora Por isso que a gente colocou isso aqui Isso aqui é uma dica É uma outra dica É uma quina Porque isso aqui fizeram errado Isso aqui fizeram errado A gente é arredondado, né? É, botou o rome arredondado Fizeram isso aqui errado Imagina É Imagina eu quando Logo no começo Logo no começo que eu peguei a van Que faz uns três anos e meio Que eu tenho a van Foi no carnaval de 2020 Imagina eu arrumando isso aqui Um belo dia eu fiz isso aqui Quando eu levantei aqui assim Peguei nessa quina aqui Rasgando Fiz um rasgo de fora a fora O brinquedo ficou aqui A careca ficou E aí Rapidinho a gente já comprou isso daqui Isso aí é bem legal Colocamos isso daqui Então é isso Aqui não tem quina É Aqui pode ver que aqui é arredondado Porque assim tem que ser os motorhome Sim, sim Se não machuca Você pode encostar Esbarar É isso galera Ah, pô Quero falar pra galera Da sétima Expor Motorhome Que vai ter A gente tava dando divulgação também Vai ser em Pinhais A sétima Vai ter primeiro Vamos lá Em novembro Por isso que é importante Você tá lá na nossa comunidade No WhatsApp É Em novembro nós vamos ter A primeira feira de rede Motorhome Que vai ser Vai ser lá em Soledade Vai ser lá no sul Lá no sul Isso Em dezembro Lá em Soledade É Rio Grande do Sul Se eu não me engano Em dezembro Nós vamos ter A sétima Expor Motorhome Que vai ser em Pinhais Pinhais fica no sul também Pinhais fica no sul Mas Pinhais se eu não me engano É Paraná Paraná Se eu não estiver enganado Viu gente Mas aí vocês acompanham lá Tudo direitinho Porque a gente não conhece O lado do outro É Eu também É tanto lugar Então eu quero mandar um abraço Pra galera que acompanha vocês Mandar um abraço pra galera Que possivelmente também acompanha a gente Mas se não acompanha Vai lá no canal Pô Eu vou ficar felizão Eu falo sempre assim O cara é gente fina Desculpa te cortar Mas o cara A primeira vez que eu conversei com ele Ele tava do lado de 10 pessoas Eu falei Caraca Eu queria tirar uma foto com você Meu Eu falei Licença galera O cara deu uma atenção de uma meia hora Pra gente Conversou Puta Não Eu acho assim A gente tem o canal A galera acompanha Eu fico muito feliz Teve gente que já rodou Mais de 400km Pra me encontrar Eu nem acredito gente Realmente Eu nem acredito Eu fico Sinceramente Eu fico sem acreditar Quando os caras fazem isso Eu sigo Aquilo que eu vi Eu sigo como exemplo Isso é importante Eu fico famoso que nem ele Quase rico Quase famoso Se não fosse o quase Eu recebi um de prata Eu recebi um de ouro Mas isso é porque Eu não sou famoso Isso aqui é porque eu sou bonito Não tá escrito aqui Mas Não vou pegar o meu Não tá escrito aqui Mas é por isso Então assim É até importante isso No nosso canal Porque é assim Eu acho muito legal Assim Se Alguém conhece o seu trabalho Pô Ricardo Pô Richard Meu é É legal Legal esse conhecimento Sim Lógico É bacana né cara E Meu O que eu esperava de você Eu recebi em dobro Lá Foi foda Mas eu vou contar uma outra coisa Também Eu vou contar uma outra coisa Porque a gente Atendendo bem Respeitando as pessoas Isso vem tudo em retorno Pra nós Isso vem tudo em retorno Pra nós Então eu parto desse princípio Eu gosto de atender os outros Como eu gostaria de ser atendido Eu acho que isso é importante Eu sei que é difícil Às vezes é muito atribulado Sim Eu tenho trocentas pessoas Que a gente conversa no Instagram WhatsApp Facebook TikTok Cara Às vezes é complicado Responder a galera toda Eu falo lá no vídeo Eu falo Eu não deixo ninguém no vácuo Respondo todo mundo É difícil Mas eu tenho tempo Graças a Deus E um detalhe também Todos os eventos Que eu Com certeza você vai né Eu No início Eu fazia Fazia e faço né Tipo questão de ver Vou dar um salve Lá pro cara Eu fico super feliz Eu fico super feliz Tipo assim Meu Aquele retorno Que eu Não eu nem esperava isso Ah que bom Eu fico feliz Sabe quando você não espera O negócio Puta O cara dentro Comigo Tirou foto Que você tirou a foto Lá atrás A gente vai procurar a foto A gente não sabe Onde está a nossa foto É normal né E óbvio né Corta isso Pode falar Ela não sabe Onde é que está a foto Daqui a pouco está saindo lá Mas é muito Quer papel Vou pegar papel aqui Com lencinha É mais caro Daqui a pouco ele vai começar a afungar Nossa Eu tenho agradecimento Não imagina cara Eu que agradeço Não só você Como a galera toda Que acompanha a gente Como eu falei Eu acho importantíssimo É o nosso trabalho É o nosso reconhecimento Então por exemplo Quando eu estou no encontro Que eu não acredito Gente Sinceramente Quando eu estou no encontro Alguém está no motorhome O cara olha para mim E fala assim Careca Você sabe por que eu estou aqui Porque aqui é bom da hora Mais gostoso Aí o cara fala Não cara Eu estou aqui Por causa de você Eu falo Ah mano Está de zoeira Não cara Eu assisti seu vídeo Curti Gosto Te acompanho Chora aqui no meu Você da barriga Não pode Barriga não pode Melhor Valeu Então está bom Assim com o choro Dá mais audiência Com o choro Dá mais audiência O título Nós fizemos o careca chorar Ele chorou Ele não aguentou Ele chorou Chorou muito Aí a galera assiste A galera gosta De uns Às vezes é clickbait Então vou chorar Para não ser clickbait Bota assim Bota na capa Bota na capa Assim que vai aparecer Que eu estou chorando Meu Deus do céu Eu que te agradeço Fica com Deus Fica com Deus Vamos nos encontrar Mais vezes na estrada Se Deus quiser Vamos fazer muitos encontros Vamos ser felizes Venha você também Para o mundo do campismo Que se você entrar Não vai mais querer sair Aqui é todo mundo Uma família Eu falo isso nos vídeos Nosso lá de venda Eu falo Galera Aqui a gente não está Para enganar ninguém Aqui todo mundo É uma família A gente vai se encontrar Na estrada Então assim Eu sei que o ser humano Sendo ser humano Tem todo tipo de ser humano Tem o ser humano Que é mais egoísta Tem o ser humano Que é menos egoísta Mas o ideal É que a gente Possa usar a estrada Para nos melhorar Para ser menos egoísta Para nos doar um pouco mais Esse é o importante Na nossa vida Porque a gente Não vai levar nada Dessa terra Isso é certo e líquido Maluco Eu nunca vi enterro Com um caminhão Um carro forte atrás Para levar o dinheiro Do cara integrado Eu nunca vi Eu nunca vi Então Bora que bora Foi um prazer também Tchau Obrigado até a próxima Beleza Obrigada Valeu Obrigado